ORA, ORA, ORA! O QUE NÓS TEMOS AQUI? Órion, você trouxe a sua permissão? Como foi parar aí? Tava debaixo do sofá, foi o seu pai que achou. Oi, meu nome é Órion. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Eu queria saber se você quer sentar comigo no passeio? Vai lá, meu filho. Vai ser legal. Não, não vai rolar. O segredo é não deixar o medo impedir você de viver a sua vida. Eu não tenho tanta certeza. A gente sempre vai estar aqui pra te ajudar, meu filho. Escuridão! Por que você não me deixa em paz? Quase todo mundo tem medo de mim. Eu tô com medo. Não me odeia. Eu odeio tanto escuro. Não pensa que eu sou mau. Isso magoa. Eu sei como se sente. Vários colegas também pegam no meu pé. Pensar que não tem como driblar isso me apavora. Eu queria não ter mais medo. Acho que eu sei como resolver isso. Vem me ver trabalhar por uma noite e vai descobrir que não precisa ter medo de nada. Você vai aprender a apreciar a beleza da noite em vez de ficar com medo o tempo todo. Eu vou fazer você superar seus medos nem que eu tenha que morrer. A gente tá muito alto. Você sabe o que significa diversão, não é, menino? Acha mesmo que eu posso perder os meus medos em uma noite? Você não tem mais medo de mim. Ou tem? Não tenho medo de você. Sei o que tá fazendo, pai. Tá me contando uma história sobre como superou seu medo do escuro pra me ajudar a superar o meu medo do escuro. Quando é que você vai me levar pra casa? Eu tenho 24 horas com esse garoto. Se a gente ajudar ele a superar os medos, os gritos à noite e a interferência dele no seu trabalho desaparece. Aquele garoto de antes não dá bola pra ele. Ele não sabia o que tava falando. Eu só queria que me dessem uma chance. Orion, vou te apresentar as outras entidades da noite. Sono. Há silêncio. Tá silencioso demais. Ou insônia. Bom, tenho certeza que vou ser demitido. Hã? Há barulhos inexplicáveis. Mãe, pai, ouve um barulho. E é claro, a mais criativa e poética de todas. Há sonhos bons sonhos. O que se passa no seu subconsciente essa noite, Irene? E também é o trabalho mais importante, porque sem a escuridão, os outros não fariam a parte deles. Eu não sei como consegue inventar tudo isso. A história é ótima. Gostei que a luz também é um personagem. Bom dia, pessoal! Eu adoro ele, mas acho que ele é o problema, não é? Fala, meu garoto. Ah, oi. Então, tá dizendo que o problema é o escuro? Eu só falei que deviam ver a luz do dia. Você disse que queria que todo mundo se afastasse de mim. Aquele é o luz, o inimigo do escuro. Ah, por algum motivo eu gosto dele. Ele me faz sentir seguro. Não quer esperar o seu novo melhor amigo? As histórias que ajudam mesmo são as verdadeiras. Eu gosto mais do dia. Mas eu sou seu amigo. Que amigo? Me afastando da verdadeira beleza da vida? A gente tem que trabalhar junto. Nós somos amigos. Não sobrou nada da noite. Só eu. E amanhã até você vai embora. Sem noite, as pessoas não vão poder dormir. E sem dormir vai todo mundo enlouquecer. Eu vou sentar aqui nisso e esperar a luz do dia. Não é o seu lugar. Você vai desaparecer. Tô disposto a encarar essa possibilidade. Esse não é um bom final. É. Eu disse que era uma história complicada. A gente tem que trazer a noite de volta ao mundo. Mas o escuro, ele se foi. Não existe noite sem ele. O escuro ainda tá bem vivo. Na sua lembrança. Mas só quem tem acesso às suas lembranças... A sonhos. O que é aquilo? Por que continua aparecendo? Isso está na sua mente, Orion. Você é o único que pode parar isso. A gente precisa da sua ajuda. A gente precisa de todos. Da equipe inteira. Orion, você veio me buscar. Claro que vim. Você é meu amigo. A gente acaba se vendo através dos olhos dos outros, lembra? Às vezes você tem que sentir medo e fazer assim mesmo. Muito obrigado. Não. Obrigado a você, Orion. O que vai ser de nós? Eu não sei. Mas estar com você, de certa forma, torna o horror do desconhecido menos horrível. Eu te entendo. Foi um prazer te conhecer, Orion. O prazer foi todo meu. Foi um sonho passar a noite com você. Escuro. A gente conseguiu. Garoto mandou bem, hein? Que bom que voltou, parceiro. Agora eu estou vendo. Eu consigo contemplar. E aí Eu vou ver. E aí O que é isso?